E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, da Jovem Pan, do Vampeta e do Thiago Asmar, de todo mundo, né, da Jovem Pan aqui do programa Canelada FC, com a vitória do Flamengo aí 1x0 em cima do Vasco, deixa aquele seu like aí e partiu, pessoal! O Flamengo vai atrás do seu primeiro tetracampeonato carioca, hein? Pela primeira vez, o Flamengo pode ser quatro vezes consecutivas campeão do campeonato carioca, é o atual tricampeão e outra coisa, se passar o Fluminense pra final do campeonato carioca, o Flamengo pode ser tricampeão em cima do Fluminense, foi um jogo, é disputado contra o Vasco, Vale dizer que no primeiro tempo, o Vasco teve mais chances do que o Flamengo, inclusive duas chances com o Nenê, o Flamengo não foi bem no primeiro tempo, porém, no segundo tempo, o Flamengo achugou com o William Arão, aos oito minutos e depois daí, toma conta do jogo, o Flamengo com um elenco muito superior, foi melhor no segundo tempo e tá na final do campeonato carioca, teve festa da torcida do Flamengo, teve musiquinha, né, Espímpolo, Vamp, aquele negócio, sempre quando tem um rival na Série B, tem uma musiquinha pra dizer que o Vasco vai jogar a Série B, foi festa da torcida do Flamengo no Maracanã, agora, passando a palavra pra vocês, já era o esperado, eu acho que ninguém achava que o Vasco era favorito contra o Flamengo, ainda mais depois do Flamengo vencer o primeiro jogo, porque o Flamengo vence o primeiro jogo, o Vasco teria que vencer hoje com dois gols de diferença, e aí o Flamengo sai com a vitória novamente, é o time a ser batido no campeonato carioca, né, não tem nem o que discutir, o Fluminense se reforçou, é um time que com certeza vai dar mais trabalho pra esse time do Flamengo, mas é favoritíssimo pro tetracampeonato carioca, né. Não tenha dúvida, Pilhado, é o time a ser batido, tem mais elenco, tem mais opção, vive um grande momento, e você disse bem, né, no primeiro tempo o Nenê até, quando ele tem caixa, quando ele tem fôlego, é um jogador que pode fazer alguma coisa diferente ainda pela técnica que ele tem, não dá pra comparar os dois times, o Flamengo é muito mais time, né, tem muito mais qualidade pra fazer alguma coisa, e eu também apostava numa vitória do Flamengo até com mais facilidade, mas foi um jogo duro, foi um jogo duro, e é muita rivalidade, muita coisa em disputa, né, se o Fluminense passar pode ser um fregueizão de carteirinha, né, isso tudo apimenta um pouco mais essa rivalidade do futebol no Rio de Janeiro. Pedro e Gabigol jogando juntos hoje novamente, né, o português colocou os dois pra jogarem juntos novamente, não vimos uma atuação brilhante dos dois juntos, né, o Everton Ribeiro entrou um pouco tarde, né, na partida, mas também vem com uma queda de rendimento aí, então, é, passou quem a gente esperava, mas sem aquele brilhantismo, que quando o Flamengo joga, ah, o Flamengo vai jogar, a gente sempre para achando que o Flamengo vai dar um show, né, pelo time que tem, pela qualidade que ele tem dos seus jogadores, mas não foi assim, parabéns ao Vasco, chegou onde podia e jogou da forma como podia, eu nunca acreditei que o Vasco pudesse tirar o Flamengo da parada não, viu? É, eu acho, né, Vamp, que ninguém acreditava muito que o Flamengo poderia ser tirado pelo Vasco, é, o Flamengo é favoritíssimo para o título carioca, e não por acaso tem um investimento muito maior do que de todos os outros clubes, Agora, Vamp, o Flamengo também não teve uma atuação impecável, o Flamengo do Paulo Souza, ele vive um momento meio irregular, ele faz algumas boas atuações, porém, ainda não é aquele Flamengo encaixado, que tanta gente espera nesse trabalho do Paulo Souza, né, Vamp? Boa noite, Bilhado, boa noite a todos, né, é um Flamengo que está tentando se encontrar, né, o Paulo Souza chegou, não tem nem três meses de Flamengo, né, estamos aí indo para o mês de abril, o Paulo Souza chega, tentando arrumar a casa, tentando achar uma melhor formação, acho que tem que ter paciência, mas vai chegar, chegou uma final de campeonato carioca, você vai dizer, jogou o melhor futebol, é o clube a ser batido, é o clube a ser batido, não só no Camargo Carioca, mas na temporada toda, né, o Flamengo aí é um dos favoritos da América do Sul, né, pelos seus investimentos, pelo plantel que tem, jogadores importantes, né, é o time a ser batido, junto com o próprio Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras, aí você pega ali Boca e River, né, que por sinal tem até o clássico hoje, né, de Boca e River, mas assim, o Vasco, né, o Vasco tem sérios problemas, né, financeiros, agora está chegando aí o ajuda, o help, né, como é, o SAF, né? A SAF, 7-7-7. É, então, o Vasco está na segunda divisão, foi eliminado da Copa do Brasil, né, então tem que se ajeitar, e vejo o Nenê, né, com mais de 40 anos, sendo o principal jogador do Vasco, mas a verdade é que o Flamengo tem um repertório melhor, a cavalaria melhor, e faz justo a estar na final do Camargo Carioca. Do outro lado vai sair Botafogo e Fluminense, eu acredito que passe o Fluminense, mas o Flamengo em tudo é favorito. É aquilo, né, ô Nilson Senna, quando precisa, aparece a cavalaria, é, inclusive teve um lance do Arrascaíta, que ele bota o Gabigol na cara do gol, um cruzamento lindo do Arrascaíta para o Gabigol, aí o Gabigol, ele dá uma cavadinha, a bola passa raspando, mas ele poderia fazer o gol, e aí desperdiça a chance, e é como o Vamp diz, quando você precisa da cavalaria, esses caras vão fazer a diferença, principalmente no Campeonato Carioca. Eu vou ter um Domingão à noite feliz, que o meu Mengão está na final. Amigo, meu Mengão chegou, meu Mengão vai atropelar, e vai ganhar quem chegar pela frente. Gente, o Flamengo é muita diferença no Rio, em relação aos demais, né, é brutal a diferença. Eu torço para que o Fluminense fique muito forte, para que esse investidor do Vasco consiga fazer um Vasco muito forte, que se tiver alguém no Botafogo para botar dinheiro, parece que tem também, né, que o Botafogo se torne forte de novo, porque isso é muito bom para o futebol do Brasil, não é só para o futebol do Rio de Janeiro. Você tendo o Vasco da Gama forte, você tendo o Botafogo forte, o Fluminense forte, é ótimo, vai fazer o Flamengo crescer cada vez mais, vai fazer o Flamengo não estacionar, que isso é importante. Quando você tem adversário muito fraco, você estaciona, entendeu? Você não progride, você não cresce, né, você não evolui, se você tem adversário fraco demais. Quando você tem aniversário que te dá trabalho, ah, amigo, obrigatoriamente você cresce. Então, o Flamengo é favorito, tanto quanto o Fluminense e o Botafogo, acho que é muito equilibrado, viu, esse jogo Fluminense. Eu não acho que o Fluminense é tão favorito, não, contra o Botafogo, vamos ter dois jogos, você sabe que esse clássico é um clássico chato, né? Fluminense e o Botafogo, historicamente, é um jogo muito difícil. Clássico vovô, né? É, é muito difícil você falar, não, vai ganhar o Fluminense, vai ganhar o Bota, tá, muito difícil, é um jogo acirrado mesmo, disputado, né? Mas os dois, qualquer um dos dois que passar, o Flamengo ganha o Campeonato Carioca. Espero que elejam o Paulo Souza como o melhor técnico do Campeonato Carioca. Não, tem que ser de coerência. Não eleger o técnico da portuguesa, pelo amor de Deus. Tem que ser de coerência. Ó, mas o Paulo Souza, inclusive, já vinha sendo muito questionado nas redes sociais no intervalo do jogo, hein? Eu acompanhei as redes sociais no intervalo do jogo. O Paulo Souza, o Flamengo do Paulo Souza, ainda é um Flamengo irregular. Não é um Flamengo com grandes atuações, constantes. Não é um Flamengo de 2019 e nunca será, rapaz. Sim, não, e no primeiro jogo contra o Vasco, o Flamengo é muito superior no primeiro tempo e para de jogar no segundo. O Vasco não passou do meio de campo, né, Fábio? Você falou até que se incomodou. Mas hoje o Vasco tinha que tomar outra postura, né? Afinal de contas, saiu aí a quinta maior torcida, o Vasco tem uma história. Talvez os jogadores que vissem a camisa do Vasco não saibam a história que o Vasco tem. Agora, se você falar o que ele disse, falou, ó, não vamos esquecer que o começo do Jesus também, não foi nenhuma maravilha, não. Também vaiaram. Vaiaram, teve aquela goleada na Bahia, teve aquela... O jogo do Emelec, que foi meio duvidoso lá, o pênalti. Então, um pouco de paciência também, ó, a torcida do Flamengo com o Paulo Souza que está chegando. Ô, Piliado, sabe como... É, pessoal, enfim, cara, o Vampeta aqui dando a sua opinião, né? O Flamengo realmente aí um time a ser batido no Brasil, na América do Sul. Tanto o Flamengo, né, como o Atlético Mineiro, o Palmeiras principalmente também, né, rapaziada? E é isso, cara. No Rio, né, mano, não tem muita disputa, né? Os campeonatos estaduais, pra falar a verdade, tirando aí talvez o Paulistão, né? Que é mais disputado e tudo mais, é mais difícil, né? Assim, sinceramente, cara, não é nada demais, né? Não são jogos super divertidos de assistir nos estaduais, né, cara? Mas, enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, cara, deixa aquele seu like aí, por favor, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, pra você não perder nada. Amanhã eu trago mais vídeos aqui da reação pós-jogo pra vocês. E é nóis, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo. Tchau, tchau, tchau.